Hoje fiz um frango de um jeito que eu nunca tinha feito. Vamos precisar de 300 gramas de peito de frango. Corte em tirinhas e depois em cubinhos. Coloque em uma tigela média 4 ovos. 1 colher de chá de alho em pó. Uma boa pitada de pimenta do reino. 1 1⁄2 colher de chá de sal. 1 colher de sopa bem cheia de farinha de trigo. 2 colheres de creme de leite. 1 colher de chá de salsa desidratada. Misture muito bem. 1 colher de tomate em rodelas finas. 1 colher de tomate em rodelas finas. 1 colher de tomate em rodelas finas. Acrescente o fango picado. Deixe selar bem dos dois lados. 1 colher de tomate em rodelas finas. 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 Após fazer isso, coloque a mistura de ovos. Arrume os tomates. Ouvire 100 gramas de mussarela. E mais um pouco de salsa. Agora baixe o fogo, tampe a frigideira e deixe cozinhar por 10 minutos. E já ficou pronto! Agora é só saborear. Música Música Daqui a pouco volto com mais receita para vocês. Tchau, tchau! Música 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 Música